Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar de Assassin's Creed Odyssey, mas parou tudo! É importante citar pra vocês que esse vídeo contém spoilers. Então, se você não gosta ou se planeja comprar o game e não quer perder a sua experiência, não veja, ok? Embora o que eu vou mostrar aqui não atrapalhe o seu gameplay, vai mostrar sim uma parte específica do jogo que vazou, então dá o aviso aqui. Se não quiser ver, dá uma espiada nos outros conteúdos do canal, inclusive eu postei um vídeo mostrando o conteúdo pós-lançamento do jogo que tá animal. Se você não viu, dá uma espiadinha no card que eu tô colocando aqui em cima e beleza. Vai continuar por aqui? Não tem problema, spoiler? Bora lá! Vazou, galera! Vazou essa gameplay do Leônidas! Leônidas, né, que significado é semelhante ao leão e tal, todo mundo conhece. Foi aí o famoso rei e general de Esparta, de 490, 491 a.C. até a sua morte na mais famosa Batalha Espartana, né? A Batalha de Termópilas. Inclusive, é essa batalha que vamos ver aqui agora. Vamos lá. Let's meet our fate, shall we? Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood sweat and tear all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood. What say you, Spartans? For our sons? For our daughters? For Sparta! For Sparta! O que é isso? 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 No sé, você ficará completamente acreditada. Nós somos os espartes. Quando não estamos? Os espartes? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hoje foi um dia que os persianos nunca vão esquecer. Amanhã é um dia que o mundo vai se lembrar. Bom pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem ficou, quem não saiu fora por ser spoiler, obrigado. Vai de cada um, eu entendo e respeito. Mas quem ficou, valeu. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos. E se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.